Pessoal, no vídeo anterior eu já mostrei para vocês da importância que tem a aderência entre o pneu pavimento. Essa aderência ao pneu pavimento está associada à segurança do nosso usuário, à segurança da trafegabilidade. Por isso, no vídeo anterior eu já mostrei o ensaio da mancha de areia, que ele mede essa rugosidade através da altura da mancha de areia, ele mede a rugosidade da superfície do nosso pavimento e essa rugosidade está atrelada à aderência entre o pneu pavimento ou à resistência, à derrapagem do nosso veículo. Eu trago para vocês também um outro ensaio para a gente verificar essa aderência, essa rugosidade da superfície do pavimento e assim correlacionar com a aderência. E qual é esse ensaio? É o pêndulo britânico. O pêndulo britânico, normatizado pela ASTM D303, vai medir a microtextura da superfície do meu pavimento. Certo? Como é que ele faz isso? Então, eu fiz um desenho esquemático aqui do equipamento, do pêndulo britânico. Está aqui ele, colocado sobre a superfície do pavimento. No ensaio, nós vamos jogar uma certa quantidade de água aqui no pavimento. Ele tem uma haste presa dessa forma. No ensaio, nós vamos soltar essa haste. Essa haste vai tocar a superfície do pavimento. Essa haste, ela tem na sua ponta uma borracha, né? Então, ela vem, a ponteira vai vir, a haste vem e vai raspar a superfície do pavimento. Vai raspar essa superfície e vai chegar até uma determinada altura. Essa altura nós vamos marcar e essa altura, esse número que nós vamos marcar é o BPN, que é o British Pendling Number. Vocês concordam comigo que quanto mais lisa a superfície do pavimento, mais alto vai chegar essa minha haste. Mais alta vai chegar essa minha haste. Então, ela vai bater aqui e vai chegar a uma certa altura. Quanto mais rugosa for a minha superfície do pavimento, essa borracha vai bater, vai perder energia e não vai subir tanto. Então, a gente relaciona esse BPN com uma classe referente à resistência à derrapagem da nossa superfície do pavimento. Que o DENIT traz aqui nessa tabela. Então, o limite do BPN relacionado com a classe do revestimento, né? Da superfície do revestimento em relação à segurança do usuário. Ou seja, menos que 25, classificado como perigoso. Ou seja, a superfície do pavimento, né? Esse meu pavimento foi classificado como perigoso. Entre 25 e 31 muito liso, 32 a 39 liso, 40 a 46 insuficientemente rugosa, 47 a 54 medianamente rugosa, 55 a 75 rugosa, mais que 75 muito rugosa. E o DENIT também recomenda, é recomendado um valor mínimo de 47, ou seja, medianamente rugosa, né? Do mínimo 47, para que a gente tenha uma segurança do usuário. Lembrando aqui, né? Que a escala, ela começa de zero e vai aumentando assim que for indo para baixo. Ou seja, quanto mais alto ele chegar, né? Menor é o meu BPN. Beleza, então pessoal. Esse é um dos ensaios que a gente verifica a resistência à derrapagem. A gente verifica essa aderência entre o pneu e o pavimento. Só para vocês terem uma ideia da importância que é esse assunto, né? Por exemplo, na Federal de Santa Catarina, na pós-graduação da Federal de Santa Catarina, no mestrado e no doutorado, se tem uma matéria falando apenas sobre esse assunto. Uma matéria inteira para falar sobre a aderência do pneu e o pavimento. Beleza, então pessoal, esse aqui é o pêndulo britânico. Forte abraço!